Casa e Companhia, oferecimento, Modecol, alta classe e imóveis sob medida. Querestop, experimente o melhor. Querestop, no Beira Mar Shopping. Espaço Inox, soluções que fazem seu projeto brilhar. Shopping Kilar, combina com a sua casa, combina com você. Altero, metais que conquistam. Mazote, objeto de estima. Fazinato, soluções em pedra natural. Lupa, construção planejada. 15 dias, este foi o prazo estipulado para o arquiteto Abreu Júnior transformar uma casa no Costão Bolto, num cenário de impacto para gravações de um concurso de top model. Para vencer o desafio, o arquiteto recorreu a tintas, muitas cores, adesivos e peças soltas. Design ousado. Confira o resultado. Eu sei que você está acostumado com projetos de eventos e projetos cenográficos e prazos apertadíssimos, mas esse projeto superou os outros com relação ao prazo, pelo menos? Então, a ideia foi que a gente criasse um evento em duas semanas, então tínhamos um briefing interessante. A Samira, ela me chamou, ela falou assim, Abreu, esse ano a gente quer uma casa com uma cara bem jovem, porque tem tudo a ver com um evento que é para lançar novas caras no mundo fashion, onde seis garotas ficam confinadas durante uma semana dentro da casa. Então, ela queria muita cor, ela queria referências com a natureza, com frutas, então a ideia era ter uma pitada bem jovem para ficar em ambientes bem dinâmicos. O nome do evento é Verão Top Model, você buscou referências na moda também, em função disso? Isso, eu busquei referências na moda, eu fui pesquisar e daí eu busquei nas padronagens clássicas do mundo da moda. Foi desde a Chanel, que tem o pied de pulho, nada mais emblemático que o pied de pulho da Chanel, que na verdade, traduzindo em português, é o pé de galinha, né? Isso que daí eu fiz, para não ficar tão literal, eu ampliei essas imagens e, na verdade, transformei isso em grandes formatos e foram impressos nas cabeceiras de cada quarto das meninas. E também me utilizei de uma padronagem clássica das malas mais famosas do mundo, da Louis Vuitton, que são aquelas flores também de uma grande ampla. Apear nessas cores e imprimir uma grande estampa na cozinha. Além das paredes, a gente revestiu as paredes e a frente dos armários. Então, aqui a gente tinha, claro, eram armários novos, mas a gente quis dar um efeito. Mas quem tem, digamos, um armário antigo em casa e quer dar uma cara nova, por que não revestir as paredes com esses grandes formatos de impressão? E também os armários, dando uma tridimensão ao efeito do primeiro plano de fundo, depois um outro plano na frente. Eu acho que teria uma irreverência e um toque divertido na sua casa. E esse recurso, potagem, adesivo, tem um bom custo-benefício também, Abreu? Eu acho que é uma solução barata. Ela não agride nem o móvel, nem a parede, que era só um adesivo. Inclusive, se a pessoa quer retirar depois, pode não agredir, como eu te comentei, o móvel. E é uma solução bem em conta. Eu acho que vale a pena o investimento. A paleta de cores veio da natureza. Então, foi aí que eu busquei a lima da peça, que remete ao amarelo. Veio o kiwi, um verde intenso. E a fúxia, que é o grande tom das passarelas de 2012, que é o magenta, que todas as garotas adoram, o magenta, que é esse fúxia, que está super forte nas passarelas do mundo todo hoje em dia. E daí, também, o que ficou legal, porque alinhado com o modo de decoração, que a decoração está muito forte, a questão do color blocking. E o color blocking nada mais é que o móvel todo mergulhado, como se fosse num grande tonel de uma cor só. Então, uma poltrona toda laranja, desde o tecido, a questão da base, a questão do pé. Então, a gente fez uma tonalidade de cores, a parede tem um tom de laranja, depois tem um móvel que é um laranja quase vermelho. Então, a gente fez uma grande brincadeira com essas cores, que dá uma vivacidade para a casa. Eu tive grandes parceiros nessa maratona de duas semanas, que foi a Estúdio Ambientes, com a indústria Office Form, que tem por trás de tudo isso, os designers da nada se levam. Então, a gente criou todo um layout muito solto e muito versátil, porque ora uma mesa, que é essa mesa amarela, ela é um grande aparador, que é um buffet ou um mini escritório, ela vira a mesa de café da manhã ou de almoço das meninas. Toma atenção esse aparador aqui, o nome dele, Abreu. O aparador é o Construct, também dos designers Nada Se Leva, também da Estúdio Ambientes. E as poltronas também, essa toda laranja, esse sofá em grande formato, que beija, também dá uma suavidade nesse mundo de cores. O Puff também assumiu o lugar da mesa de centro? Isso. O Puff, ele é um grande coringa, que daí já é um acessório de um outro parceiro, que é a Mauaca Chic, que trouxe toda uma alegria aí para o espaço, que trouxe esse grande Puff, trouxe essa poltrona, que é uma alegoria aí aos Luízes, que eu acho que é um rococó do Luiz XV. Forrado com jeans? Forrado com jeans. Esse quadro é bem emblemático, acho que tem tudo a ver com as garotas. PB com cores cítricas funciona muito bem? Eu acho que o preto e branco, acho que ele funciona sempre, né? Acho que ele é a base, são cores neutras, daí você pode jogar cores e dar uma incrementada geral que funciona no conjunto. O que esse projeto feito em tempo recorde representou no teu portfólio? Para mim foi um projeto diferente, né? É uma grande brincadeira, eu tinha trabalhado com um evento de moda, que foi o Dona Fashion, que é o evento de passarela. Mas com essa brincadeira, que é um reality show, nunca tinha feito, eu acho que acrescentou no meu portfólio uma criatura efêmera. Eu acho que é um mundo lúdico, que eu acho que é gostoso de fazer, eu acho que dinamizou o meu trabalho e é sempre instigante de trabalhos diferentes. As meninas, pelo que eu vi aqui, circulando pela casa, estão adorando vivenciar essa casa. Não, é uma grande brincadeira, porque elas também vestem roupas de réplica, vestem roupas coloridas, eu acho que tudo vira um grande cenário, uma grande brincadeira, eu acho que tudo instiga. Contatos do arquiteto Abreu Júnior e de outros profissionais e fornecedores no nosso site casaciatv.com.br Abreu Júnior e de outros profissionais